Queridos amigos e irmãos, celebramos o primeiro domingo da quaresma. É o ano B e por isso nós ouvimos a passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 12 a 15. Logo depois, o Espírito fez Jesus sair para o deserto. Lá, durante 40 dias, foi posto à prova por Satanás. E ele convivia com as feras e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus veio para a Galileia, proclamando a boa nova de Deus. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede na boa nova. O Satanás tenta sempre quem faz uma escolha boa. Quer tirá-lo do caminho de Deus e conduzi-lo no caminho do mal. A tentação é sinal que estamos seguindo a Jesus. Todo o texto do Evangelho mostra como Jesus venceu o mal com o bem. Nos liberta da sede de possuir as coisas, as pessoas e Deus mesmo com a pobreza, o serviço e a humildade. Este é o reino de Deus. Quarta-feira passada, com o rito das cinzas, iniciamos a quaresma. E este é o primeiro domingo da quaresma. Abrimos acima este tempo litúrgico que faz referência aos 40 dias que Jesus passou no deserto depois do batismo no Rio Jordão. Escreve São Marcos no Evangelho deste domingo. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto e aí foi tentado por Satanás e os anjos cuidavam dele. O batismo de Jesus, como a passagem do mar vermelho, marca o fim da escravidão. Agora é preciso atravessar o deserto, ameaçado pelo inimigo que quer nos destruir, bloquear ou levando-nos de volta para trás. Feita a escolha, é preciso pagar os custos para manter essa escolha até o fim. Adão não tinha ouvido a palavra de Deus e foi expulso do Jardim do Éden no deserto. O Espírito agora leva o novo Adão, o filho que escuta a palavra para o deserto. Aí, este filho amado do Pai, que é Jesus, encontra todos os irmãos e os leva de volta para o paraíso perdido. O batismo de Jesus nos apresenta um Deus solidário com o nosso mal e a nossa morte. As suas tentações nos mostram um Deus solidário com a nossa fadiga de viver na liberdade. Cristo, que sai das águas trazendo no seu íntimo o Espírito, lembra Moisés, o pastor que guia Israel do Egito para a terra prometida, quando todos foram tentados e caíram. Refaz vitorioso o percurso da história de cada homem, que desde sempre está caído e por isso não alcança a pátria do seu desejo. Jesus foi tentado. Com estas poucas palavras, o evangelista Marcos descreve a prova enfrentada voluntariamente por Jesus antes de começar a sua missão messiânica e durante toda a sua missão. É uma prova da qual o Senhor sai vitorioso e que o prepara para anunciar o evangelho do reino de Deus. Ele, naqueles quarenta dias de solidão, enfrentou Satanás corpo a corpo, desmascarou as suas tentações e venceu. Em ele todos vencemos, mas a nós cabe proteger no nosso dia a dia esta vitória. A grande tentação de Jesus, que o acompanhou a vida toda, foi a de antecipar a glória de Filho, evitando a cruz do servo. E esta tentação se articula em diversas tentações. A primeira é o protagonismo, que faz confundir o reino de Deus com o sucesso do próprio eu. Isto é, colocar o próprio eu como fim absoluto, em lugar do próprio Deus. É o egoísmo, causa de todos os males. A segunda tentação é a procura do poder mundano para realizar o reino de Deus. O fim é justo, mas o meio é errado. O reino se realiza não com o poder, mas com a impotência de quem dá a própria vida a serviço dos irmãos. Esta tentação aparece logo depois da multiplicação dos pães, quando o povo queria proclamar rei o próprio Jesus. E a terceira tentação é a procura do poder religioso. Consiste em querer dobrar Deus à própria vontade, em lugar de nos dobrar à vontade dele. É a tentação que Jesus sofreu no Horto das Oliveiras. É a luta definitiva. Cair é a perversão da fé. Em lugar de nós obedecer a Deus, temos a pretensão que Ele obedece a nós. Crer de ter Deus no bolso é a coisa mais fácil. É para Ele mais insuportável. Em Jesus, toda a humanidade é tentada. Nele, vitorioso, toda a humanidade já venceu o mal. E Jesus é o novo Adão. E o discípulo de Jesus é aquele que, unido a Jesus no batismo, vive a mesma escolha e a mesma dificuldade em mantê-la. Tem o seu mesmo espírito de solidariedade com os irmãos e permanece fiel apesar dos enganos do inimigo. Muitas vezes, encontra dificuldade para reconhecê-lo. E quando os reconhece, desanima. Devemos lembrar que o inimigo dá muita boa vontade a quem carece de inteligência. Ao inteligente, faz de tudo para tirar a boa vontade, desencorajando. O Senhor, em vez, dá discernimento a quem tem zelo, para que não faça o mal crendo de fazer o bem. E dá o zelo a quem tem discernimento para que não desanime de fazer o bem. Sabemos, todavia, que em toda tentação, não estamos sozinhos e abandonados. Somos consolados pela sua presença, que por isso quis ser tentado conosco e como nós. A igreja faz-nos recordar este mistério no início da quaresma, porque ele nos dá a perspectiva e o sentido deste tempo, que é um tempo de combate. Na quaresma deve-se combater, um tempo de combate espiritual contra o espírito do mal. E, ao atravessarmos o deserto quaresmal, nós mantemos o olhar dirigido para a Páscoa, que é a vitória definitiva de Jesus contra o maligno, contra o pecado e a morte. Eis, então, o significado deste primeiro domingo de quaresma. Pôrmos-nos decididamente no caminho de Jesus. O caminho que conduz a vida. Olharmos para Jesus, para o que Ele fez e andarmos com Ele. E este caminho de Jesus passa através do deserto. O deserto é o lugar onde se pode ouvir a voz de Deus e a voz do tentador. No barulho, na confusão, isto não se pode fazer. Ouvem-se só as vozes superficiais. Ao contrário, no deserto podemos descer em profundidade, onde se joga de veras o nosso destino, a vida ou a morte. E como ouvimos a voz de Deus? Ouvimos-la na Sua Palavra. O deserto quaresmal ajuda-nos a dizer não ao mundanismo, aos ídolos. Ajuda-nos a fazer escolhas corajosas conforme o Evangelho nos mostra e que fortaleçam a solidariedade com os irmãos. Entremos então no deserto sem medo, porque nós estamos sozinhos. Estamos com Jesus, com o Pai e com o Espírito Santo. Aliás, assim como para Jesus, é precisamente o Espírito Santo que nos guia no caminho quaresmal. Aquele mesmo Espírito que desceu sobre Jesus e que nos foi dado no batismo. Por isso, a quaresma é um tempo propício que deve levar-nos a tomar cada vez mais consciência de quanto o Espírito Santo recebido no batismo realizou em nós. E no fim do itinerário quaresmal, na Vigília Pascal, nós poderemos renovar com maior consciência a aliança batismal e os compromissos que dela derivam. Tu, Jesus, tentado de escolher o caminho mais fácil do egoísmo, do poder, da autossuficiência, decidiste viver de forma total, absoluta, até o dom da vida, na obediência às propostas do Pai. Que nós, teus discípulos, com tua ajuda, seibamos vencer a tentação de uma vida fácil e escolher os projetos de Deus e cumpri-los fielmente, fazendo da nossa vida uma entrega de amor e um serviço aos irmãos. Deus abençoe a todos nesta quaresma, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.